Oi? Você está aí? Hã? Você já pegou seu amuleto? Um cobertor? Ou algo que possa te cobrir direitinho, hã? Ah, já está sentado e com os pés sobre o sofá. Hum. Então, venha comigo. Pois vou te levar a alguns lugares muito, mas muito sombrios. E repletos de mistérios e horror. E eu duvido muito que você teria coragem de passar ao menos uma noite nesses lugares. Especialmente sozinho. Eu estive lá. Já ouviu falar do castelo de Edimburgo, na Escócia? Ele tem nove séculos de existência. E foi erguido sobre um cúmulo de um vulcão extinto. Foi moradia dos primeiros reis e rainhas escoceses. E nos anos posteriores, passou de fortaleza à prisão militar. Ainda no século XVII, hoje é considerado o lugar mais assombrado naquela região. E não é à toa. A história do país guarda muitas tragédias. Por tantas batalhas que já teve com a Inglaterra. Pelo fato de o castelo ter sido uma prisão militar, em seus calabouços, corredores e aposentos. Escondem-se, criaturas, que você certamente não gostaria de ficar frente a frente. À noite, os gritos de horror podem ser ouvidos. E em meio às suas paredes frias. Oh! Sente-se uma atmosfera pesada que o lugar carrega consigo. E olha, olha, quando eu estava lá, todos saíram correndo e me deixaram sozinho naquele lugar horroroso. Bom, tudo bem também se isso não te assustou, viu? Agora, prepare-se para conhecer a floresta de Ayokigahara, no Japão. Já ouviu falar? Situada aos pés do Monte Fuji. E também conhecida como a Floresta dos Suicidas. Sobre aquele lugar paira uma atmosfera pesada, onde o dia é noite e a noite parece ser, como eu direi, eterna. É o lugar preferido para quem quer tirar a própria vida. Quem entra com a intenção de apenas conhecer, sai de lá com sensações nada agradáveis e passa um bom tempo tendo pesadelos horríveis. É como se o próprio lugar o convidasse para uma viagem sem volta. Muitos tentaram passar a noite acampados. Mas pouquíssimos foram aqueles de sangue frio que conseguiram amanhecer dentro de sua barraca, sem ter fugido antes da madrugada. Eu ouvi choros de lamento. Gritos estridentes. Ah, crema frio e muita neblina. Parece que nem Deus se dispõe a ir naquela floresta de árvores tão... tão assustadoras quanto a própria energia que existe no lugar. Você encararia? No México, há o antigo costume que deixa muitos com a pulga atrás da orelha, que é a forma com que cultuam seus mortos. Muitas lendas surgem de lá. Uma delas, e que parece não ser somente uma lenda, mas uma verdadeira história de terror, vem de uma pequena ilha conhecida como... A Ilha das Monecas. Seu antigo morador, Julian Santana Barreira, que morreu em 2001 por um ataque cardíaco, devia ser constantemente aterrorizado pelo espírito de uma garota morta por um afogamento em um dos lados da ilha. A garota. A garota. Ela morreu agarrada a uma boneca. A primeira a ser pendurada numa das árvores do local. Desde então, Julian passou a pendurar bonecas em todos os campos da ilha, a fim de presentear o espírito sem descanso daquela criança. A cada vez que ela aparecia, ele tinha que procurar ou comprar uma boneca e pendurá-la. Ou em alguma árvore, ou em varaz que ele mesmo providenciava à medida que ia ficando sem lugar para pendurar. Hoje mesmo, habitada por parentes de Julian e aberta visitação pública, a ilha mantém uma atmosfera pesada, onde ainda ocorrem fenômenos nem um pouco naturais. É bem possível que numa noite calma, parada, sem qualquer vento, você testemunhe o balançar das bonecas sujas e já envelhecidas pelo tempo, sem uma explicação lógica, a não ser, bem, a não ser pela presença sinistra de um espírito sem descanso. Outro país onde se encontram coisas sinistras são as Filipinas, mais especificamente, na cidade de Cabaiã, província de Bengue, um lugar muito macabro. Em uma de suas montanhas, foram encontrados dentro de uma caverna de vários corpos mumificados entre os séculos 12 e 13 de um povo chamado Ibaloi, conhecidas como as Múmias do Fogo. Tratavam-se de nativos entre adultos e crianças, colocados em sacrifício aos deuses daquele povo, sendo obrigados a ingerirem uma bebida muito salgada que os matava aos poucos por desidratação. Quando morriam, os corpos eram colocados próximos ao fogo, secando de vez todos os seus fluidos e, em seguida, defumados com fumaça de tabaco. Procedimento que poderia durar até dois anos. Então, passavam por um tratamento de ervas na região, antes de serem postos em caixões de madeira, de pinho, escondidos no interior de cavernas espalhadas nas montanhas. É incrível a quantidade de corpos mumificados. Todos dispostos, lado a lado, e, por isso, uns sobre os outros. Um lugar arrepiante só de olhar. E pior ainda de estar. Você teria coragem de passar apenas uma noite dentro de uma dessas cavernas? Eu creio que não. Imagine um lugar onde os piores prisioneiros dos Estados Unidos foram enjaulados. e muitos deles ou ficaram loucos ou morreram de forma brutal. Este lugar é a penitenciária de Eastern Staines, que fica na cidade de Filadélfia, Estados Unidos. Ela foi considerada a mais cara e famosa prisão do mundo, além de ter sido o primeiro presídio de alta capacidade a ser construído. A penitenciária demorou sete anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1829. Olá! Passaram bandidos de alta periculosidade, incluindo o famoso ladrão de bancos, Slick Millie. E também o mafioso... Al Capone. Desativada em 1971. Hoje ela faz parte do roteiro turístico da Filadélfia, porém ainda aguarda sinais de uma história cheia de horrores. Dizem que ainda no século 19, quando as regras valiam para quase todo mundo, para Lara levar a qualquer pessoa que a polícia capturasse, fosse por um motivo banal, pela bebedeira ou por crimes mais sérios. Não havia distinção. homens, mulheres, e até adolescentes. Poderiam ser jogados lá dentro, se fossem considerados culpados de algum crime. Pior ainda para quem cometia, um que fosse mais grave. Aí... era solitária, o lugar mais temido pelos prisioneiros. Olha, vou te contar uma coisa. Há quem diga que muitos detentos ficaram mentalmente doentes enquanto estavam presos e outros tantos foram mortos por policiais e também por outros detentos. Não haviam regras de organização, pois não se falava em direitos humanos naquela época, não é? Hoje, é um triste museu, encravado no centro da Filadélfia. Inclusive, com possibilidade de visitações. É. Mesmo assim, pessoas mais sensíveis garantem... garantem ver... e ouvir. Portas batendo. gritos... e sentem uma energia muito negativa em seus corredores. É como se as almas dos presos... ainda estivessem andando pelo lugar. Talvez... pelo nome atual... é... talvez você não o conheça. Mas devido à tragédia que sofreu em fevereiro de 1974, teve seu nome mudado após uma intensa e demorada reforma. É. O antigo edifício Joelma. Agora é chamado de... Praça da Bandeira. Ainda guardo tristes lembranças do incêndio, que além de destruí-lo praticamente por inteiro, fez um grande número de vítimas. Após uma forte chuva na manhã, aquele dia fatídico, 1º de fevereiro de 1974, era uma sexta-feira. Um curto circuito, ocorrido num dos aparelhos de ar-condicionado do 12º andar do edifício comercial, de apenas dois anos de existência, provocou um incêndio, que logo tomou grandes proporções, matando 187 pessoas e deixando outras 300 feridas. Eu morava vizinho ao prédio e presenciei aquela tragédia. Só de lembrar... é uma dor imensa. Dizem que desde sua reabertura, já com o novo nome, ainda é possível ouvir gritos de desespero e avistar vultos correndo pelos seus corredores. Frutos da imaginação? Ou aquelas almas que ainda estão presentes entre suas paredes? Boatos ou não, hoje em dia não é permitido nem mesmo fotografar ou filmar o interior do edifício, que carrega sem dúvidas uma das histórias mais tristes da cidade de São Paulo. Certamente não é o lugar que você gostaria de passar uma noite sozinho. Ou é? Localizado no centro da maior cidade do Brasil, São Paulo, o edifício Martinelli foi inaugurado às pressas em 1929. Mas, completamente finalizado em 1934, na época, era considerado um arranha-céu com seus 29 andares e 109 metros. E ainda hoje, fornece uma vista ampla de vários pontos da cidade, inclusive do Pico do Jaraguá, a partir do seu terraço, claro. No entanto, sua má fama foi construída devido a roubos e assassinatos que lá ocorreram, incluindo uma pessoa que foi empurrada no poço de um dos elevadores. A lenda que corre sobre o local é bem semelhante à do antigo edifício Joelma, em que vultos são avistados pelos corredores. mas tem um, principalmente de uma mulher morena, cabelos compridos, e usando um salto alto, que aparece lá para, digamos, trabalhar todas as noites. Você se aventuraria a passar ao menos uma parte da noite nesse edifício? Agora, o lugar realmente arrepiante. a cripta ou ossuário dos Capuchinhos, localizada na famosa Via Vêneto, em Roma, na Itália. A história desse lugar é um tanto macabra, assim como seu próprio aspecto. Em 1931, Antônio Marcelo, irmão do Papa Urbano VIII, e cadial da Ordem dos Capuchinhos, ordenou que todos os restos mortais dos clérigos mortos, e ainda espalhados por Roma, fossem transferidos para a cripta da igreja. Ao longo de muitos anos, foram transferidos para o local mais de 4 mil restos mortais, transformando a cripta em uma... uma espécie de... tumba sagrada e macabra. As alçadas são dispostas de forma organizada em diferentes câmaras, onde são vistos os crânios e os esqueletos completos dos freios mortos nos séculos passados. Não só uma visão aterradora, Adam, como também a sensação que se tem quando está em seu interior, é... é que todos ali estão olhando diretamente para você, reforçando o que é escrito na placa na entrada da cripta que diz Nós éramos aquilo que você é. e aquilo que nós somos... você será. Aterrorizante é pouco, para ser sincero. Aí o local que... com certeza você não entraria sozinho, e muito menos passaria a noite. No planeta há muitos e muitos lugares assustadores que eu poderia mostrar para você, mas isso... isso pediria mais tempo, e eu tinha que trabalhar... bom... mas eu acho que por agora já temos muito sobre o que pensar sobre tais lugares, não é mesmo? Hã? Deixa eu combiná-lo uma coisa com você. Que tal fazermos um itinerário destes lugares? Hã? Para as nossas próximas férias? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal?